Um gestor de vendas, um gerente de vendas, um coordenador de vendas, supervisor, diretor de vendas brasileiro. Erros e acertos que você, com o Instituto MVC, que é o Instituto Renomado também, a consultoria dele, você tem percebido erros e acertos. Se você conseguir enumerar para a nossa audiência, primeiro com erros de gestores de vendas e depois acertos. Eu diria que a coisa que mais faz o gestor de vendas errar é a falta de coragem. Coragem é fundamental. O que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de controlar o medo. O medo é um aliado em nós. Se a gente tem medo, isso nos acautela. O problema é quando a gente tem medo e paralisa. E aí a gente chega na doença do século XXI. Ansiedade. Ansiedade é filha do medo. Então, eu diria, o maior problema hoje dos gestores, eles têm medo de fazer as coisas, têm medo de ousar, têm medo de fazer diferente. E como dizia o velho Einstein, não há nada mais insano do que querer produzir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, inovação, ousadia, isso é fundamental e muitas empresas erram exatamente porque não têm a coragem de inovar, a coragem de ousar. A segunda falha que eu acho terrível é não dominar ferramentas de análise matemática. Fala mais sobre isso. Porque vendedor e gestor não gostam de matemática. Mas veja, tem um monte de coisas que a gente não gosta. Mas o fato de não gostar não significa que porque a gente não gosta, não vai experimentar, não vai usar. A gente precisa parar de ser criança. Essa que é a verdade. É mimadinho, é muito mimimi na área comercial. Aí eu não gosto disso, aí eu não gosto daquilo. Cara, eu não gosto, dane-se, aprende, se vira, meu irmão. Sabe? Mas não reclama. Mas não reclama. Por quê? Porque as ferramentas matemáticas melhoram a qualidade das suas decisões. Ou você perde um tempão tentando e errando, tentando e errando, que você podia economizar, ter um dinheiro, digamos, energia, se você antes planejasse um pouco melhor e checasse a lógica daquela sua decisão. E a terceira maior falha que eu vejo é não ser capaz de empolgar pessoas. Muito se fala sobre ultimação, não é? Hoje em dia, o que a gente precisa é de engajamento. E o engajamento vem do quê? Da empolgação. É preciso dar sentido àquilo que a sua equipe faz. E não há nada mais sem sentido do que fazer o que se tem que fazer só para bater a meta do mês. Eu não estou com isso dizendo que não tem que ter meta. Eu só estou dizendo que a meta não pode ser a única coisa importante na vida. Eu não aguento mais pessoas obcecadas pelo número. O número de 30 do mês, desse mês, ou de 31 do mês que vem. Você não vai com isso, cara. Um bom gestor pensa em coisas muito mais amplas, muito mais desafiantes. A meta é só um reto de passagem. Um mês termina e começa o outro. Para começar, por que o ano tem que ter 12 meses? Por que o ano não pode ter 8 meses e 45 dias? Você sabe o que isso deveria acontecer? Você teria menor pressão em cerca de um terço do ano. Ao invés de ter que bater a meta 12 meses, você bateria a meta 8 meses só. Agora, por que o Papa Gregório disse que o calendário tem que ter 12 meses? Que por sua vez tem 12 meses porque o Juliano inventou o mês de julho. Aliás, o Juliano, não, o Julio inventou o mês de julho. E o Augusto inventou o mês de agosto. Agora tem que ser 12? Não é 10, não é 8 ou 6. Ou de repente, como os americanos, o ano tem 4 fechamentos. São os 4. É isso que eu ia perguntar. Um exemplo. Ele acabou já de ler meu pensamento. Os americanos, eles dividem em blocos o ano. E as metas, mas a meta é apenas um caminho. O caminho total percorrido é você gestor, eu, ele que a gente define. E até eu coaduno, eu corroboro isso que o Vilhena acabou de falar sobre matemática. Sem quipiais, sem índices de performance, sem métricas, você vira papagaio de pirata. Porque hoje tem muito pseudo gestor de vendas que faz um Ctrl-C e Ctrl-V e pega os vendedores dele e faz uma gestão de um jeito sem a alba, sem o tempero e sem métricas. Como o Vicente Falcone fala do Instituto INDG, aquilo que não é medido não tem como você mensurar o pró e contra. A gente está chegando ao final, por causa que a gente tem que voltar para a aula. A gente está no meio aqui da MBA e da FGV em Cascavel, Paraná. E tem um aluno nosso nos gravando aqui, não é mesmo? Fala um oi para a galera aí. Olá, olá. Tudo bem, pessoal? E ele é professor também, tá, gente? Ele é aluno nosso e ele é professor também. E obrigado desde já. Mensagem final. Por que nós estamos gravando exatamente hoje, julho, meados quase de julho? Por que compensa? Acabou de acabar a Copa, fomos desclassificados, né? Por que compensa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais cinco meses focar em treinamento de vendas, em capacitação, em motivação? Por que esse caminho para você, gestor de vendas e vendedor, é o caminho para acreditar no Brasil? E daqui a pouco tem eleição, já tem muito mimimi que não vamos vender por causa de eleição. A sua última mensagem final de motivação para essa galera. Vendo. Vendo.